O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, adiou o julgamento sobre prisão depois de condenação em segunda instância, que estava marcado para o próximo dia 10. A decisão atende a um pedido da Ordem dos Advogados do Brasil, que queria mais tempo para analisar o processo após a troca da diretoria da instituição no início deste ano. A OAB é autora de uma das três ações que estão no Supremo. Todas pedem que seja proibida a prisão após condenação em segunda instância. O julgamento estava marcado desde dezembro para a próxima quarta-feira. A decisão foi estratégica. Ela atinge o caso do ex-presidente Lula, preso em Curitiba há quase um ano. Nos bastidores, o STF teme uma nova onda de ataques à corte caso decida mudar o entendimento e proíba a prisão após condenação em segunda instância, que é a tendência. Ministros do Supremo preferem que o caso de Lula seja analisado antes pelo Superior Tribunal de Justiça. No STJ, há um recurso do ex-presidente aguardando o julgamento, mas a data ainda não foi marcada. Ministros do Supremo chegaram a pedir a ministros do STJ que agilizassem a análise do caso, sem sucesso. Por outro lado, nesta manhã, em sessão do Tribunal Superior Eleitoral, os ministros Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso reforçaram que o STF já permitiu por três vezes que condenados em segundo grau comecem a cumprir a pena. E defenderam que os ministros sigam o que já foi decidido pela corte. Isso não pode operar feito um limpador de para-brisa. Hora está aqui, hora está lá. É fundamental que se tenha uma diretriz e um mínimo de previsibilidade.